Música 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 a nos arra no pata que no me not me information da menudo boho da manhada no me vadia larga jura umid car via or a jd video is specially corinth alia que make-up daqui no mission carric no-nayor que me no de boh o que é isso a make-up cram and gasa de buzzer de becha via or something radical que tu sê carla gay makeup casa do or tending garden panchkula de Então, eu acho que é muito bom o que a gente tem que fazer isso. Então, primeiro, eu me lembro de dizer que você tem a chance de fazer a make-up da chanque Essa chanque não é minha chanque Sim, sim, tudo bem, tudo bem Você tem que fazer isso mesmo? Sim, sim, eu sou uma pessoa profissional E eu também tenho a passion para fazer a make-up com todas as mulheres Então, eu fiz um curso E agora, meu amigo, eu tenho que fazer uma make-up muito boa Eu tenho que ter uma entrevista de clientes, mas você pode saber se você gostou Sim, tudo bem E eu tenho certeza que eu não tenho que fazer a make-up, porque eu não tenho que fazer a make-up Como você pode fazer a case-cars? Você vai começar a fazer? Sim, vamos. Vamos, vamos. Veja o meu primeiro look. Sim, esse é o outro look. Agora, vamos lá. Eu sei que eu estou muito bem, eu sei. Eu sei. É legal, não é? É legal. Eu coloquei a moisturizer, porque a pele está muito bem. Eu vou usar a moisturizer. Estou a spray-cars, porque o meu amado vai fazer muita coisa. Se você usa a moisturizer, como você está? Como você está a spray-cars? Se você está bem? Se você está bem, se você está bem? É uma combinação. Se está bem, e você está muito bem. Se está muito bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 mas as duas pessoas que sempre tenham no coração mas as outras pessoas que realmente as a girl que quer que as pessoas não tenha ficado eu não posso fazer nada de um dia, mas não podemos ter em dia, não podemos ir com a vinda? Não, não podemos ter problemas com nós, temos com a group, com a make-up artist, eu tenho toda a team, então o nosso time também trabalha com a vinda, então o stay é a sua parte, então o resto não temos nenhum problema, se você não quer ir com a vinda, então nós vamos, nós vamos, vamos trabalhar e trabalhamos muito. Então, eu estou falando muito. O que é que eu acho que a minha face é muito calor e oily e sardinha, que é muito dry. Então, o que é que eu acho que é uma combinação com a minha skin? Então, eu gosto muito de fazer a foundation, eu gosto muito de fazer isso, mas eu gosto de fazer isso. Oily skin e dry skin, qual é a best foundation? Antes de escolher a minha skin type, eu acho que é muito importante. Como você disse que você não consegue ver a coragem, quando a gente vai para a shop, sempre que as salesgirls, a gente pode escolher uma tona de fair. Essa é a melhor técnica. Precisamos testar uma coragem aqui, porque a nec e face também tem diferença. Então, precisamos testar aqui. Teste e dap, você pode escolher a coragem com a sua coragem. Você precisa escolher a coragem. Não precisa de fair. Não precisa de fair. Enquanto, o que é que eu falei? O que é que é que é que é que é uma coragem? Isso é algo que tem que ser feita. Mas não precisa de fair. Deixa eu dar um pouco. O que é que é que é a coragem? A coragem é a coragem com a coragem. Depois, a coragem é uma coragem. A coragem é uma coragem. Mas a coragem é uma coragem. Então, quando a coragem é a coragem, A coragem é uma coragem, A coragem é uma coragem. 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 Em uma coragem é uma coragem. Aqui apareça, 进行 o carro atrás, em qualquer lugar, o que é a coragem é uma coragem? Então, o que tem a coragem é uma coragem? Eu vou colocar esse lugar. Eu vou colocar o marco, colocar o espelio da minha cara. Então, eu vou colocar a coragem na coragem. Eu me deixarei para deixar este lugar. Então, eu vou colocar esse lugar para o destino. O que é isso que eu vou fazer? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal